Voltando aqui na cidade de Missão Velha, essa cidade que é uma das mais animadas aqui em dia de feira livre pessoal E tá próximo de acontecer também a grande vaquejada que é o principal festejo aqui da cidade Eu vou estar voltando aqui mostrando pra vocês em dia de feira aqui na cidade de Missão Velha, Ceará Que aqui é animado pessoal, então bora pro vídeo E como tá próximo da grande festa de vaquejada Aqui é uma vaquejada aqui da cidade, que é o principal festejo aqui do município Aqui as ruas ficam todas decoradas, bem bonito de ver Inclusive tem um desfile que é bem tradicional pessoal Ano passado eu estive gravando, é muito bonito esse desfile Que também acontece nessa vaquejada Uma das ruas principais aqui de Missão Velha, inclusive passa muitos ônibus que vai pra outros estados e outras cidades Aqui tem ônibus da Pernambucana, que é uma rota também pra ir pra Pernambuco e outras regiões também E vamos descendo mais né, que lá na frente acontece uma feira livre bem animada Vamos descendo mais pra mostrar pra vocês Bem aqui na parte central da cidade de Missão Velha, tem essa igreja que é a igreja de São Francisco Onde todas as manhãs acontece uma missa aqui na localidade Aí eu entrei aqui dentro né, pra mostrar pra vocês também um pouco dessa linda igreja aqui Mas o padroeiro da cidade é São José E ao lado da igreja de São Francisco tem esse espaçozinho aqui que fica um bocado de mercadoria né, vendendo também Em dia de segunda-feira, cheio de logísticos né, vendendo nas calçadas, nas ruas É um dia de muita movimentação na cidade E na mesma rua da igreja tem esse mercado, que é o mercado público aqui da cidade de Missão Velha Um local também que tem muitas mercadorias Tem também temperos naturais né, entrando aqui vocês veem como o espaço é bem amplo né Muitos artigos também, ia dando a passadinha mostrando pra vocês um pouco do movimento de segunda-feira Aqui na cidade de Missão Velha E já descendo aqui no corredor da grande feira livre né, da cidade de Missão Velha Um dos pontos que costuma ser bem movimentado, que é bem nessa parte né Encontra de tudo um pouco, é ferramentas Como aqui é uma cidade que tem uma zona rural bem grande Tem muitas ferramentas pra agricultura né Você encontra bastante variatório aqui na localidade E dando essa passadinha em dia de segunda-feira, aqui na cidade de Missão Velha Que é tradicional essa feira que acontece todas as segundas aqui na cidade E aqui na feira de Missão Velha pessoal, tem uma parte que vende muitas confecções Como vocês podem ver né, e toda segunda-feira vem muita gente comparecer E comprar as confecções que é bem em conta pessoal Vale muito a pena vir aqui né e conferir Por isso logo de manhã né, cheio de pessoas já aproveitando Aqui na feira de Missão Velha Bora seguindo aqui mostrando pra vocês como é né, essa tradicional feira Agora em época de São João E já aqui chegando no corredor das frutas e verduras né Uma parte também que é sempre bem movimentada Aqui na feira de Missão Velha No lado do grande mercado público que é aqui né Aí aqui tem essa rua Que até mais à frente vende muita variedade de frutas e verduras né E dia de feira Encontra as promoções pessoal E aqui é assim né, olha só Como é que tá aí? Tá na luta já? Hoje tá movimentado né? Hoje tá bom Pois é Então boas vendas aí viu? Valeu parceiro E vamos girando pessoal, mais aqui Nossa feira livre aqui Como é que tá? Tô mais que passando de novo, olha só Tá boa a feira hoje? Tá boa ainda, ainda devagarzinho É Estamos lutando aí né Tá chegando o movimento né? Bom trabalho aí Valeu E vamos girando pessoal Aqui na feira é animação né Sempre com muitas mercadorias Aqui na cidade também tem muitos Que mesmo produzem né Pra vender aqui na feira Então acaba baixando bastante o preço das mercadorias aqui também E a animação aqui da feira livre de missão velha Pessoal, olha só Tudo mais barato aí Tudo mais barato É bom e assim barato né? Qualquer pacoteiro aí, dois real Dois conto Mangas, laranja, tomate, maçã Tudo de dois real, mulher Só pra vender barato Olha só Aqui é animado Olha só Tá de quanto aqui? De cinco de dez Cinco de dez Dez promoção do São João viu? Dois São João São Pedro confirmou Pra gente vender barato Que o São João mandou viu? Isso é assim mesmo Do lado de cá viu? Pois é Então bom trabalho viu? Boa feira E vamos girando pessoal Mais aqui Mostrando pra vocês Tudo de bom viu? Boa feira Aqui é terra boa pessoal Vamos girando Mostrando pra vocês né Aqui o movimento Da feira livre De missão velha Vamos girando pessoal Tem aqui Tem até carneta É pra vender? É Tá de quanto? Três e cinquenta Três e cinquenta? É E tá graúdo viu? Ó Olha pessoal Aqui É quantos arroba mais ou menos? É de uns Trinta e cinco a quarenta Aqui 35 a quarenta viu? Olha só pessoal Aqui na feira livre De missão velha Tem de tudo viu? Então bom trabalho Vai conseguir vender aí Obrigado Valeu Valeu É a partir de quanto aqui os frangos? A partir de quanto? É R$25 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 Ó o preço tá bom né? R$25 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 Pessoal aqui os frangos Na feira livre de missão velha Tem frango aqui também Vende carneiro ali Olha só Vamos girando Bom trabalho aí viu? Tudo de bom Vamos girando mais a frente pessoal Mostrando pra vocês aqui O movimento da feira livre Tem até carneiro aqui também Olha só Tudo bom? A partir de quanto aqui? Aí tem a partir de R$350 R$300 R$350 R$300 R$350 R$300 R$350 E tá graúdo viu? Tá Vamos girando aqui na feira livre Mostrando pra vocês Tá aqui toda segunda Toda segunda Vendendo aqui os animais né? Macorinha, galinha, poe, caveiro Quer deixar contato pra quem quiser Interesse ou tem que vir na feira? Tem que vir pra cá Tem que vir né? É Pois é Então Boa feira viu? Da hora E tudo de bom Na época do São João aqui Tá fazendo é boba aqui já né? E aí meu amigo André Cariri O melhor YouTube do Cariri Se inscreva no canal de André do Cariri O melhor YouTube Não é nosso É daqui do Cariri André É isso aí Na hora meu amigo E aqui já tá animado viu? Começando aqui Você é de Juazeiro né? Juazeiro Aí sempre vem aqui toda segunda É Na segunda nós vende alumínio Vende festejo unido Pocada de coisa E aproveitando o São João né? É nada Olha só pessoal Muita variedade de bombas juninas aqui Nossa amiga aqui Tudo bom? Tudo bom Obrigado Parabéns pelo caráter Pelo seu amigo Muito obrigado E o resgate da cultura cara É Zé Aqui tá chegando a faquejada daqui né? Com certeza É nesse mês agora Obrigado Um grande abraço Vamos nessa vez Vamos girando pessoal Bom trabalho aí viu? Valeu Deus te abençoe meu irmão Vai dar tudo certo viu? Valeu E aqui na praça central Pessoal da cidade de Missão Velha né? Tem muitos nordistas Vende mercadorias aqui Então vocês podem ver né? Em todo canto aqui aproveita o espaço Pra poder vender mercadoria É confecções É variedade Até alumínio vem pessoal aqui viu? A variedade é grande Tem várias ruas aqui descendo também Tem lojistas vendendo mercadorias né? Vamos girando Mostrando pra vocês aqui como é né? Animado Aqui a feira livre Da cidade de Missão Velha Da cidade de Missão Velha Será? Um clima de São João Pessoal aqui em Missão Velha né? Você ganha animação aqui também Da localidade né? Olha só É São João de Missão Velha Tem uma tradição bem forte aqui na cidade de Missão Velha pessoal É o artesanato através da fibra da bananeira Eu estou aqui na associação Onde o grupo de artesães trabalham né? Com a fibra da bananeira E eu vou mostrar um pouco pra vocês Que é bem tradicional Isso aqui na cidade de Missão Velha E já com muitas peças pessoal Que é fabricado aqui ó Tudo com a fibra da bananeira Como vocês podem ver Muito bonito aqui o trabalho Então também tem aqui as mulheres trabalhando né? Fazendo aqui também Todo o trabalho artesanal Uma cultura bem forte aqui na cidade né? Sempre que não tem algum evento cultural né? Tem algumas peças de trabalho deles aqui também Exposições E é muito bacana pessoal E aqui olha só que bacana Fazendo aqui um trabalho manual Bom dia Tudo bom? Bom dia Tudo bom O grupo de vocês é Fibra Arte né? Estão vendo aqui na blusa de vocês É isso Que bacana Olha só pessoal Que peça é essa que você está fazendo aqui? Isso aqui é um suplá E também pode transformar em uma bolsa Ah que legal Que bacana Tipo esse aqui né? É Esse aqui já está todo tecido né? Vocês fazem do zero né? Montando tudo Olha só pessoal que bacana Ah então aqui é o começo pra ficar assim né? Pra ficar assim Ah que bacana Olha só O trabalho bem Todo manual né? O que valoriza bastante Interessante que é com a fibra da bananeira né? Olha só Muita gente não sabe a importância né? Que é essa fibra da bananeira Dá pra fazer um trabalho desse Pois é Muita gente trabalha com isso Essa aqui é uma fibra bem já Grande né? Olha só que só a importância Que é a fibra da bananeira Muita gente não tem conhecimento né? E através disso Faz esses trabalhos também Que eu estou vendo daqui Olha só que bacana Muito bacana Você já está há muito tempo aqui Já no grupo Na associação? Sim É só mulheres né? Que participam Não só mulheres É só mulheres né? Então tem a tradição Quantas pessoas no grupo assim de vocês? 17 17 pessoas né? Aí vocês vêem quando estão fazendo exposições né? Com os trabalhos Sempre Que bacana Na cidade de Missão Velha né? Tem esse trabalho bacana aqui também Aqui Mostrando né? O trabalho dos artesães Aqui faz parte da cultura da cidade De Missão Velha E são muitas peças né? Pessoal fabricadas através da fibra da bananeira né? Muita gente não conhece né? Esse trabalho E também tem É seixas né? Artigos também para decoração Muita variedade mesmo né? Tem até bolsa Para você ver A variedade né? De peças que é feito Através Da palha da bananeira Até ó Aqui para decorar Você vê que é bem forte né? Aqui a tradição Desse tipo de trabalho artesanal E faz peças incríveis né? Que bacana Tem até essas bolsas mais detalhadas Como vocês podem ver né? De decoração Então trabalho bem elaborado Bem feito mesmo E passando pela região central lá de Missão Velha Dei um pulinho aqui na cachoeira pessoal Que é bem próximo né? Uns 3 a 5 minutos lá da cidade Até chegar aqui na localidade da tradição Cachoeira de Missão Velha É bem rápido Então olha só Está bem mais seco aqui né? Porque faz tempo que choveu Então a queda d'água Está um pouco mais seco E dando uma passadinha aqui Para mostrar também Para vocês Está bem fraca a queda d'água né? Tem um pouco de água Logo na parte de baixo Mas fantástico Dá para ver daqui né? A imensidão de queda d'água Saindo Está tendo a queda d'água Mas é bem fraco né? Vocês podem ver Aqui É bem fundo né? Tem uma ponte logo ali na frente Tem uma pontinha de travessia E é sempre bonito né? A paisagem aqui ao redor E aqui tem as piscinas naturais Que se formam Que é bem bacana Ver Que sempre no final de semana Vem algumas pessoas né? Ficar aqui nessa região Que é tipo umas piscininhas Bem bacanas né? E aqui ao redor Feu de vegetação né? Natural Aqui da localidade Então aqui é uma das belezas né? Da região de Missão Velha Também Aqui do nosso Cariri Sempre muito bonito Pessoal A paisagem aqui Dessa cachoeira Viu? Um espetáculo Principalmente quando está Com volume de água Bem forte né? Agora não está tanto Mas a paisagem é muito bacana E vale muito a pena Visitar aqui Bem próximo né? Da região central De Missão Velha E essa cachoeira São as águas do rio Salgado Que é um rio Que passa aqui Na região do Cariri E essa queda d'água Da cachoeira Tem 12 metros De altura Então é isso pessoal Voltei aqui na cidade De Missão Velha Ceará né? Está bem próximo De acontecer o festejo Da vaquejada né? Um dos festejos Mais importantes Aqui da cidade Vem muita gente né? E é bem bonito também Principalmente também Na hora do desfile né? Que aqui acontece Também na vaquejada Então Mostrando para vocês Essa tradicional feira E essa beleza natural Que é a cachoeira De Missão Velha né? Então obrigado A vocês que nos acompanharam Até aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal Me siga também no Instagram Que é André do Cariri Então até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um grande abraço a todos